Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo deve ficar um pouco mais rápido do que o anterior sobre projeto de quartos, porque é mais um exemplo de projeto de quartos para vocês. Esse é um dos projetos mais difíceis que eu já detalhei, pois o espaço é um ático e tem os tetos inclinados. Cada mudança que eu precisava fazer no móvel, eu acabava tendo que rever a medição dos tetos, pois eu não tinha certeza se estava representando corretamente. Eu tive o benefício de poder construir o projeto estando dentro do espaço o tempo todo, o que não é comum, mas facilitou meu trabalho. O projeto e o detalhamento foram feitos por mim. O 3D foi feito pelo estudante de expressão gráfica, Diogo Lira da Costa. Então, vamos ao projeto. A ideia central desse projeto sempre foi criar um quarto no ático, pois o ambiente era muito grande se permanecesse inteiro. Além disso, o ambiente tinha uma porta para a sacada e outra janela, o que favorecia criar a divisão. Então, vamos lá. A divisória do ambiente foi colocada de modo que a altura do armário permitisse o uso. Essa foi a parte mais difícil do projeto, pois a distância que eu colocava entre a divisória e a janela interferia na altura do armário e no espaço necessário à frente dele. Além disso, na ideia inicial, o sofá da sala ficava numa posição que necessitava de circulação para acesso à porta do depósito. Depois que eu consegui definir a distância da divisória, o restante foi mais tranquilo. O painel da divisória foi pensado para ser decorativo e funcional, pois além de dividir o espaço, há no canto uma porta, pois o acesso ao canto por dentro do quarto seria difícil. O armário principal foi concebido para duas pessoas, por isso os dois lados são iguais internamente. A ideia era colocar roupas de cabide e roupa íntima nesse armário. As roupas dobradas ficariam no armário menor, na parede triangular. Os nichos triangulares são usados para guardar livros. Os calçados ficariam guardados na bancada, no lado mais próximo aos armários de roupas. Por isso, as duas portas da esquerda na bancada contém duas prateleiras internas. A escrivaninha ficou no meio para permitir o acesso por ambos os lados. Assim, duas pessoas podem usá-la ao mesmo tempo, que é o que acontece hoje. Também foi instalada uma lixeira na bancada e as demais portas foram pensadas para materiais de escritório, sendo a última, sem prateleira, para guardar bolsas e mochilas. A cama com bicama possibilita duas pessoas dormirem confortavelmente. Os dois colchões são do mesmo tamanho. O local da TV, como não havia muitas opções, ficou sendo a cabeceira da cama. Assim, é necessário deitar-se para o outro lado se quiser assistir TV. A prateleira com tomadas acima da TV permite instalar equipamentos de vídeo. Embaixo da prateleira, há uma fita de LED que serve como abajur. O rodapé na área ao lado da cama foi necessário para esconder uma tubulação que circunda o quarto, possibilitando levar o ponto de TV a cabo de uma extremidade do ambiente para a outra. Bom, pessoal, como eu havia dito, esse vídeo seria mais rápido para mostrar outro exemplo de projeto de quarto. Veja que você poderá encontrar muitos desafios num projeto e dificilmente você imaginaria que o teto poderia ser um deles. Mas, como você pode ver, qualquer detalhe pode influenciar o desenvolvimento de um projeto. A referência dessa aula é o projeto apresentado. Até a próxima!